Duas motocicletas com registro de furto, além de um revólver calibre .22 com seis munições intactas, um revólver calibre .38 também com seis munições e uma espingarda calibre .12 foram apreendidas pelos policiais do CPE após uma série de buscas a duas residências na Vila Olavo. No total, sete pessoas foram detidas durante a operação. Entre eles estão Byron do Santos Ribeiro, de 32 anos, Selênio do Santos Ribeiro, de 35, Antônio Lucas Caldeira dos Santos, de 20, Marcos Cabral Coimbra, de 22, além de dois adolescentes de 13 e 17 anos. Todos foram apresentados na delegacia. As armas apreendidas são exatamente as levadas durante o roubo à fazenda aqui da região. Na verdade, nós tivemos informação de um roubo acontecido na fazenda aqui no nosso município de Jatai e logo nesses primeiros momentos nós começamos a diligenciar. Hoje, a equipe comandada pelo sargento Giovanni estava em um patrulhamento no setor GEDA quando deparou com um indivíduo em uma motocicleta. Ao realizar a abordagem, verificou que essa motocicleta era produto de furto. Após a entrevista com ele, nós deslocamos até uma residência também no setor Vila Olavo. Chegando lá, tinha um outro indivíduo que estava saindo de uma motocicleta. Esse local era conhecido como ponto de tráfico de drogas ali na Vila Olavo. Esse indivíduo estava com uma motocicleta. Essa motocicleta foi verificada e ela também é produto de furto. Então, de imediato, os policiais fizeram adentramento a essa residência. Chegando no interior da residência, foram encontrados ainda alguns objetos que estavam no interior da caminhonete, que foi levado também dessa fazenda, e além de uma arma de fogo. Após a entrevista com mais dois detidos que tinham sido encontrados nessa primeira residência, nós deslocamos mais em uma segunda residência, também no setor Vila Olavo, onde lá foi encontrado um indivíduo com a posse de duas armas de fogo. Um revólver calibre 32 e também uma espingarda calibre 12. Então, com esse indivíduo, após todas essas diligências, eles foram realmente detidos, encaminhados aqui para a delegacia. Duas motos recuperadas, motos furtadas, três armas de fogo apreendidas e sete detidos ao total. Bom, questionado sobre todo esse material, o que eles disseram à polícia? Na verdade, eles alegam que essas armas de fogo eram para defesa pessoal. Estavam sendo alvos de ameaça, situações dessa maneira. Mas nós já temos informação que eles estão envolvidos aí no mundo do tráfico de drogas. Então, vamos passar todas essas informações para a polícia civil. A polícia civil agora está com um vaso material, principalmente relativo a esse roubo dessa residência. E tem a tendência que todo esse crime, desse roubo aí nessa residência, roubo na fazenda, seja desvendado. Com sete pessoas detidas suspeitas de participação no roubo a essa fazenda, levanta a hipótese de se tratar de uma quadrilha organizada, que estava agindo na região e que acabou sendo desarticulada pela polícia. São várias ramificações, né? Então, tem pessoas que pegam as motos, que furtam as motos, tem outras que praticam roubo, tem outras que pegam as armas e passam para outras pessoas, também para as pessoas guardarem ou mesmo praticarem outros tipos de delitos. Então, é uma situação muito complexa, mas nós estamos, todas as pessoas que estão realmente envolvidas, essas primeiras pessoas estão sendo conduzidas para a delegacia de polícia. Agora, o serviço, acreditamos aí que o serviço está fácil para a polícia civil acabar de desvendar todo o crime, principalmente esse roubo na fazenda.